Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Vocês sentiram a dada altura que o adversário encostava no resultado? Isto o tripidou um bocadinho naquela quase carreta final do jogo. Obrigado. Antes de mais ao nosso primeiro jogo, dar-vos parabéns à organização pela excelente trabalha, excelente produção que está aqui a ser feita. Relativamente ao jogo, sim, acho que entramos bem, confiantes, conseguimos um resultado que nos dava algum conforto e como às vezes acontece, camarão que dorme, relaxamos um bocado e permitiu ao adversário que ganhou também alguma confiança, entrou no jogo, entrou bem. Depois tivemos que ajustar ali um bocado a tática para conseguir concluir. João, depois faladinhas? Foi isso mesmo. Muito obrigado com confiança e depois, como é normal, com a dinâmica do jogo, fomos abaixo um bocadinho, mas reajustámos um bocadinho a tática e conseguimos levar a princípio. Obrigado. Boa sorte ao longo deste campeonato. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.